Música Malhação Sonho, segunda-feira, 29 de novembro. Pedro e seus amigos tentam derrubar a porta, sem sucesso. Duca vence a luta e o advogado diz que no fim deu tudo certo e que eles faturaram uma grana. Gael diz que tem orgulho de Duca. Duca levanta, cobra e diz que foi uma honra disputar com ele. E os dois apertam as mãos. Cobra manda Lobão tirar as mãos dele. Duca comemora, Gael vai falar com cobra e diz que nem sempre se ganha e o abraça. Cobra diz que é uma pena ele não ser seu mestre. João diz que não vai bajular Duca. Jade quer ir embora e diz que cobra não merece sua compaixão. Duca pega o cinturão e o troféu. Todos comemoram, Gael está muito feliz. Lobão batiza a água de Gael. Pedro pergunta, vocês são um homem ou são um ratos? Eles querem desistir e Nando diz que tem uma nova estratégia. O advogado diz que cobra tem que acertar as contas com ele. O advogado diz a Lobão que tem que acertar as contas com cobra. O advogado diz, você não está do meu lado, então está contra mim. Cobra diz, podem fazer o que quiser comigo, pois a minha família está muito bem protegida, seus otários. Lobão parte para cima dele. O advogado diz que ele não é ameaça para a gente. E diz a cobra que ele saia da cidade com sua família. Cobra pergunta, só por curiosidade, quanto que vocês ganharam com a minha derrota? O advogado diz, uma enorme fortuna e amanhã eu vou acertar com você. Cobra diz, não quero sua caridade. Lobão diz, você vai deixar ele sair assim? Gael e seus alunos estão comemorando. Gael aquece. O advogado diz que Gael nem precisa subir no ringue se não quiser. Gael diz, essa é a última oportunidade que eu tenho de dar uma lição em Lobão. Luiz continua ligando para Lobão e diz, você não vai acreditar. É a Nath mesmo, vivinha, em pessoa. Luiz diz que ela está maluca e que só fala que Lobão é seu namorado. Lobão diz, Nath viva, essa eu não esperava. Karina vê a luta de Gael e Lobão. Gael está no ringue e Lobão também. Lobão diz, se prepara para beijar a lona. Duca diz, não esquece, isso é só uma luta demonstração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, que está todo dia aqui no canal, nos nossos vídeos, falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir aqui e pedir a ajuda de vocês, que está aí do outro lado e que assiste nossos vídeos todos os dias. E cada um que está aqui no nosso canal ajudar, nem que seja um pouquinho, com um real, já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixi. Por lá você vai poder ajudar a gente, nem que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixi. Então ajuda a gente, usa o nosso Pixi aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo, ajuda a gente. Dandara e Delma também veem a luta. Dandara está muito preocupada. Gael não quer beber a água. Lobão diz que droga. O juiz diz, olha o exemplo. Karina já está sem forças. Pedro e seus amigos derrubam a porta. Karina grita. Pedro vê que ela está algemada. Karina diz que Lobão vai acabar com o seu pai. Que ele batizou a água. Pedro diz, liga para alguém que está na luta. Karina grita. É a vida do meu pai que está correndo perigo. Começa a luta entre Lobão e Gael. Pedro não consegue abrir as algemas. Nando não consegue que ninguém atenda. O advogado diz que o delegado chegou e pede que Henrique ajude a polícia no que precisar. Gael está batendo muito em Lobão. Gael acaba bebendo a água adulterada. Lobão diz, ah, isso mesmo, Gael, bebe. Karina se desespere e diz que o pai bebeu, meu Deus. O Wallace diz que Gael é o melhor. Gael está tonto e começa a ver tudo nublado. E sofre com os golpes de Lobão. Pedro consegue uma caixa de ferramentas para desmontar a cama e soltar Karina. Nando consegue avisar a Bianca sobre o plano de Lobão. Karina se solta e eles saem correndo da casa de Lobão para o campeonato. Gael cai no chão e Bianca manda parar a luta e fala que Lobão batizou a água do seu pai. O advogado diz que tem um mandato de prisão e que está tudo cercado, Lobão. Lobão diz, sem ser preso, antes de me vingar, ele chuta o juiz e dá um golpe final contra Gael. Lobão diz, sem ser preso. e vamos lá.